Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo e você que está participando pela primeira vez do nosso programa, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão descontentes com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sandem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. Agora Henrique Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. Meu Pai, Senhor de Deus, disse que ninguém é obrigado a crer que devo proceder após invocá-lo e pedir-lhe a bênção com a dissertação sempre de novo, no intuito de evitar as inoportunas e repetitivas perguntas. Então Deus sempre, depois de invocá-lo, procederá com a dissertação. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto e quanto dos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória para todos sempre, meu Pai, que a paz seja com todos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que enunciei por enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber o que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o inner Cristo, filho do homem. Somente o demônio, herói expulsivo pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava a dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas ferras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser bem criado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, fizeram prodígios, enganaram, e com fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para discernir-me deles, distinguir-me deles, meu Pai me rendeu com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu salvo na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos descreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do chugo, dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, ou aparentemente para todos é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu sou vos falo, que eu escuto no meu Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Queria dizer que nestes dias estive em São Paulo, convidado por uma universidade, e gravar algumas coisinhas aí sobre o encontro. Foi o melhor encontro que eu tive até hoje numa universidade onde tinha mais jovem, onde eles estão mais preparados para me ouvir. Por isso, sem desmerecer os outros encontros, mas foi o momento em que eu vi os filhos de Deus atentos, querendo a bênção do meu Pai. E aí sim eu procedi. Um pouquinho mostra, uma universidade que querendo ver o Pai depois do meu Pai, que tudo será disponível na página do YouTube. Não é? Porém. E o Pai chega com o dobro, meus filhos. Eu vou con o Senhor primeiro pedir a Ele que vos ilumine para compreender minhas palavras. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para todos sempre, ó Pai, e a paz é contor. Tua glória para todos sempre, ó Pai, e a paz é contor. Tua glória para todos sempre, ó Pai, e a paz é contor. Tua glória para todos sempre, ó Pai, e a paz é contor, ó Pai, e a paz é contor. Deus Oníbero, Criador do Universo Dá culminância do Teu reino Do Trono, do Teu querer Do agua, dos ru vais, dos olhos transmíveis Do Teu ohven, do Iiso LutEs, do As llama Tucar É Tua, é microorgan Lehr É gere conhecimento Governo Seja Vágenas, do Dor funciona Já jamais me esquecereis Esse sublime encontro, meus filhos. Jamais, jovens, caminharem para frente e filhos. Jamais, você vê. Jamais, devem extrair quatro jovens, lindos, festejando, ganhando, divertindo. Até sempre, meus filhos. Lembrando vocês que em breve postaremos o vídeo completo no nosso canal no Youtube, Mepic777. Agora vamos às perguntas. A primeira pergunta é de Balmir Klauman, Aurora Santa Catarina. Quando uma pessoa próxima a nós está sofrendo, está purgando, sendo o Altíssimo Onipresente, como devo agir? A pergunta dele, dizendo, sendo o Altíssimo Onipresente, ele quer dizer que Deus está presente no momento da purgação. Ele mesmo já responde a pergunta que ele faz, que como Deus é onipresente, ele está presente na hora da purgação, sendo que Deus não está sofrendo, ele está presente porque aquele tanto de vida que sobra no moribundo, ainda é a presença de Deus. Porque a hora que a presença de Deus deixar de ser, o salmo de coagula e o moribundo fenece. Então, o que tem que fazer numa hora desta, é tão somente deixar a natureza seguir seu curso, depois de ter usado todos os recursos da ciência, da medicina, porque nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, a partir do momento que se exauriram todas as possibilidades da medicina, que também veio do Altíssimo, Então, só resta esperar resignadamente. Sem grandes choradeiras, não tem porquê, porque a morte não existe. Apenas vai ocorrer o passamento. Claro que se ama, alguém não se quer ver, este alguém partir, se sente saudade. Até quando se vai fazer uma viagem para bem longe, claro que as pessoas sentem saudades, choram, abraçam-se. Mas a viagem vai ser feita, é inevitável. Então, assim, também, quando se vai viajar para um outro plano, os parentes devem ser conscientes de que a morte não existe, que ele apenas vai abandonar o veículo velho e comprar um novo. Vai ganhar um novo, ele não vai comprar. É porque, na verdade, qualquer pessoa que tenha um veículo velho, que já não tem mais conserto no motor, que já não tem mais conserto na carga de câmbio, onde estão os Ford e Bigode de outrora? Todos viraram sucata e pervelha. Até os automóveis dos anos 70, Galacto, Landau, Corcel, Mercury, todos aqueles veículos do ano 60 e 70 já não existem mais. Por quê? Porque o tempo dele passou, mas os donos daqueles veículos estão com novos veículos. Assim é o nosso espírito. Quando a gente vem aqui na Terra, a gente recebe um veículo novo para andar, que é aquele corpinho que a gente recolhe do ventre da mãe biológica, da genitora, e depois ele cresce, começa a andar, e os anos passam, as décadas, aí chega a hora de abandonar o veículo. E tem até uma parábola que foi concedida pelo pai lá no montanha em Paranaguá, intitulada Veículo Certo. Deve estar exposta, certamente, na minha parte, onde podeis compreender melhor, inclusive as pessoas que estão naquela fase, afinal, o que ele está falando aí, vai vir a Cláudio. Essas pessoas, ai meu Deus, eu vou morrer, eu estou... Por que Deus, agora, depois de 60, 70 anos trabalhando, agora, um fim tão triste, tão trágico? Não. Pensai no Senhor. Nessa hora mais, nunca deveis pensar no Senhor. Pensar que se tens um sofrimento, na véspera do teu passamento, estás resgatando os teus últimos pecados, para poder partir leve, suave, em direção ao pai. Então, não deveis... A morte não deveria ser um momento de choro, de lágrimas. Claro, eu compreendo que se chore, que se treina lágrimas, mas deveria ser, através da conscientização da eternidade da vida, concedida pelo Altíssimo, deveria ser um momento de júbilo. Que bom, esse corpo velho, já não vou mais precisar ir ao médico, já não vou precisar mais de bengala para andar. Ah, chegou a minha hora de me livrar desse corpo velho, que já me serviu, e vou guardar um corpo novinho. Mas, para pegar o corpo novinho, tem que ir lá no dono dos corpos. Tem que se entender com ele, com o Altíssimo, com o Criador Supremo, e daí esperar, às vezes, receber um novo corpo. Mas a vantagem é que quem consegue subir lá em cima, o tempo não conta. Agora, ainda que eles que não conseguem subir, que ficam aqui na Terra com o status de alma penada, que ficam carecendo de um outro corpo, para partilhar o débito carmático. Mas, vós, meus filhos, que me ouviram, pensai bem, em viver bem, intensamente, a vida de agora, essa vida terrenal, essa vida que estão gozando, fazendo o bem, preparando o futuro, para quando chega a hora, partir serenamente. Então, é ele que me fez essa pergunta, deixar claro, então, ele deve ficar tranquilo. Inclusive, se é um parente querido, aproxima-se dele, conceda-lhe o calor humano, entende? E deixa que não fique desesperado, não vai morrer, vai descansar. Olha para ele com bons olhos. Se ele é uma pessoa do bem, opa, então, finalmente, vai poder descansar, o teu corpo velho, cansado. É só isso. As paredes da serra, o nosso corpo é um veículo serra. Conforme eu já botei na parábola, elas vão se diluindo, para chegar a hora da libertação do prisioneiro, que somos nós. É a realidade, meus filhos. Tenham todos a minha paz. Guilherme Feldins, Rio de Janeiro. A numerologia e a astrologia possuem algum poder sobre os seres humanos? Bem, a numerologia e a astrologia não tem poder direto sobre o ser humano. Agora, a numerologia tem poder, sim, indireto. Que, por exemplo, até simplificado, tirando o estudo cabalístico, olhando direto para a coisa. Direto. Número. Número. Se você tem dinheiro, número de dinheiro para comprar comida, você come. Se você não tem dinheiro para comprar comida, você vai passar fome. Já é só para simplificar a coisa. Dinheiro e número. Então, nesse sentido, em outros, além destes, tem a vida prática, sim. E os números, depois, a seguir, ele ainda fala um pouco sobre isso. Quero falar agora da astrologia. Já que ele falou dos astros, a lua, isso está provado cientificamente, que a lua influencia as marés, o fluxo menstrual das mulheres, a germinação das plantas, e o nascimento das crianças. Então, os astros influem, sim. Só que o poder mental, que Deus dá para os filhos dele, sobrepuxa qualquer influência, um pensamento e um ato positivo, anula, atenua e anula qualquer influência despavorável. Ah, não vou sair de casa hoje, porque os astros dizem que eu não devo sair de casa. Não pode sair. Vai lá no teu quarto, fechada a porta, como eu ensinei a do Inácio Mateus 6, versículo 6, ora, o Pai Celeste, ele tem poder para anular qualquer influência planetária, qualquer influência que venha de onde vier. Porque ele é o Senhor soberano, ele é o Poderoso. Se tu te conecta com ele, se tu estabelece uma simbiose com ele, ninguém pode contigo. Mas tem que sentir que houve a simbiose. Tem que invocar ele no quarto, a porta fechada, para não ter nenhum beijãozinho do lado de fora, ou nem o cachorro batendo na porta, ou entrando. Aquela hora é uma hora sagrada, a hora é íntima, tua com ele. Como eu já ensinei há dois mil anos, e está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, é meu que se passa, e te abençoa. não vai ter ninguém ir a outro lugar para orar. O lugar de orar é no quarto da porta fechada. Não é proibido de igneve. Não é proibido, mas lá tu vai misturar as tuas energias com os demais. E ali não, aí tua intimidade é só com ele. Tu estabelece a simbiose com ele, começa uma nova vida a partir daí. Então, pronto. Não existe influência. E quanto à numerologia, tem muita coisa interessante, por exemplo, se você tem um nome muito comprido, aí vem do lado psicológico, teu nome tem nove letras, é muito difícil gravar o teu nome, daí tu vai catalisar menos energia do que se teu nome for curtinho, de quatro letras, cinco. Quanto maior, mais longo é o nome, e mais complicado para gravar, mais se restringe o número de pessoas que vão pensar positivamente a ti. Pense nisso. Tenham toda a minha base. Sean Peoples, da Austrália. Cada gesto comum do nosso dia a dia tem um significado mais profundo que transcende seu propósito funcional? Repete a pergunta esse Sean Peoples, vai. Cada gesto comum do nosso dia a dia tem um significado mais profundo que transcende seu propósito funcional? Ah, sim. Cada ato que se pratica hoje vai dar... São sementes que são lançadas para os frutos serem colhidos lá longe, amanhã, no mês que vem, no ano que vem, até no ano que vem. Tanto as sementes de árvores frutíferas quanto as sementes de árvores do ninho. Então tem que ver o que tu plantas. Se tu fala coisas boas, se tu pensa as coisas boas, se tu faz as boas obras, tu vai escolher frutos bons. Lá na frente, às vezes daqui a um ano quando tu nem lembra mais que plantasse, é a hora da colheita. E assim também nos atos impensados, nos atos malévolos, tu plantas, faz o mal aqui agora, depois te esquece, tu pensa, ah, isso já foi. Mas lá na frente é a hora de resgatar o teu... o fruto da semente que tu plantaste. Isso é... faz parte da lei. Pode tocar. Johnny, senhor, sou estudante de engenharia. A matemática complexa é também um meio de se aproximar de Deus? Como dizia Pitágoras, os números governam o mundo? A matemática complexa, interpretada, dominada, assimilada, é uma veia cósmica. porque se alguém não tiver de Deus um dom para interpretar, para assimilar a matemática, vai ficar patinando em dois e dois são quatro. Não passa disso. Ou como dizia minha professoria primária, ensinava a gente a cantar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, paga doze, paga um, três, vai ficar só nisso. Mas se tu tiver a inspiração de Deus, por isso que engenheiro é uma profissão que não é para quem quer. É aqueles que têm o dom, se não saem construindo prédios que vão cair depois. Se é engenheiro para construir avião, o avião vai cair. Então, o engenheiro tem que ter, sim, de ver de Deus o dom, a inspiração. Eu conheço muitos engenheiros de canudo, pessoal. Só tem um canudo pendurado na parede, mamãe queria que ele fosse engenheiro, mas nunca pode construir nada, porque não tem esse dom, não nasceu para isso. Agora, se tu nasceu para ser engenheiro, é verdade. Agora, tem um detalhe, para ser um bom engenheiro, um bom matemático, fica bem restrito o restante das coisas que tu pode fazer, porque tu só tens uma cabeça. Então, essa cabeça, sim, para conseguir fazer uma boa matemática, um bom cálculo, ela tem que estar concentrada naquilo que tu estás, naquilo que tu optaste por fazer. sigamos adiante, que tem toda a minha base. Michelangelo, Lisboa. Rabi, como fica o karma dos funcionários dos matadouros que passam toda a vida a bater animais diariamente? Fica muito ruim? E, efetivamente, essa pergunta que ele me fez me lembra uma relação que eu tive com uma amizade espontânea, temporária, com um proprietário de um frigorífico lá na Argentina. Então, ele me contou, e eu pude compreender de imediato o que se passa, ele me contou que lá no frigorífico dele, não lembro agora o nome dele, se alguém lembrar, pode até me dizer. ele me contou que lá no frigorífico dele, eles tinham que trocar, tinham muitas centenas de funcionários, mas de tempos em tempos eles eram obrigados a tirar o funcionário encarregado do hotel, substituí-lo, e nunca mais colocá-lo ali. Quando eles percebiam que ele ia começar a ficar louco, perder o controle emocional, eles substituíam e colocávam-lo em outro serviço, tranquilo, porque ele não suportava mais aquela função desastrosa, horrorosa, que é a de manuseá-lo com terra. Então, o cargo, o pecado de matar, de violar a lei, não atrás, é pago ali mesmo, naquele mesmo, no dia a dia, cada vez que ele tem que fazer aquilo, ele, cada ato que ele pratica é horrível, entende, para ele, entende. Tem uns que tem uma tendência, que até gosta, no início até gosta, tem uns que gosta de sentir o poder, poder que ele tem de sacrificar um animal mais forte que ele. Mas no decorrer do tempo, aquilo ali vai se tornar um inferno na cabeça dele. Por isso, que esse dono, que agora eu não lembro o nome, inclusive ele participou por algum momento da minha luta, mas eu não lembro que Deus o abençoe, ele participou sim da minha batalha. Então, por um momento, foi um benemérito transitório. Foi me apresentar pelo Luís, agora não é, Luís é um gaúcho. Então, daí, ele disse para mim com grande pesar, que ele só era dono do frigorífico porque era uma herança de família, que ele também não gostava do que fazia. Mas, alguém tem que fazer o serviço sujo, disse ele. Então, daí, como eu estou falando, o indivíduo que tem esse métier, ele, efetivamente, é muito infeliz. E ele tem sim que, menos de um ano depois, mudar de atividade. Mas, um dia, a humanidade toda, agora não dá, mas um dia, a humanidade toda vai se despertar, os que sobrarem aqui, depois da ecartome nuclear, e vão preferir extrair da mãe terra o alimento cotidiano, e vão preferir alimentar-se com frutos da mãe terra, como o Senhor ensinou há milênios, está em Gênesis, que era para comer as plantas, as frutas, as raízes. Mas, depois do dilúvio, tudo mudou, os homens tiveram que comer por falta de vegetação, algumas crias que nasceram no transcurso, e ficaram acostumados. Mas, um dia, que eu sei que não está muito longe, a humanidade voltar à vida simples e livre, preferirá alimentar-se da comida simples e natural dos frutos e vegetais. Aí, essas pessoas não terão que passar mais por essa atividade, essa profissão tão triste, que é de sacrificar, de eliminar o ser livre. Hélio, Curitiba, se somente Deus é bom e santo, como Eva pode ser o Espírito Santo? Justamente, Deus é bom, perfeito, únicamente Ele é santo. Então, Eva é denominada Espírito Santo, porque é um Espírito que não reencarna mais, que já passou por todos os estágios de evolução, só vem aqui na Terra quando o Filho de Deus está aqui para como se assessorar o Filho de Deus, para ajudar na missão que o Senhor me confiou. Então, dizem, Espírito Santo, por ser um Espírito que não peca mais, que não tem mais conexão com a carne, tanto é que esse Espírito só se acercou de mim depois que eu jejuei, que Deus me deu poder sobre a carne. entende? Então, mas santo é só o Senhor Deus e todos os Espíritos que conseguem se conectar, se juntar de volta com o macrocosmo que é Deus, todos os microcosmos que conseguem acessar, conectar-se de volta, ficam santos porque fazem parte do santo que é o Senhor Deus. Mas ninguém é santo individualmente, não existe santo individualmente, só o Senhor é santo. Até porque santo, tem muita gente que pensa que santo é uma questão de religião. Santo, quer dizer, puro, Deus é poder, não é uma questão de, sabe, desses fanatismos religiosos, dessas coisas, de ajoelhar a uma estátua, não tem nada a ver. Santo é só o Senhor Deus porque Ele é intocável, sabe, imensurável, é inefável, incluindo, é santo. Pronto, agora ninguém e qualquer pessoa que se acha santo, né, já está viajando em uma pote grande de maionese, tá? Essa é a grande verdade, tenho toda a minha base. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de Guilherme, o que fazer se o companheiro ou a companheira de um seguidor do Senhor não quiser saber de ler os seus livros e ver seus vídeos? Ora, meu filho, se um companheiro teu ou companheira não quer saber da literatura concernente ao reino de Deus, da voz do filho do homem, é sinal que ele ainda não está em condições para ver, porque eu disse no início da minha dissertação que ninguém pode abrir, nem eu e nem ninguém, a cabeça do Néstio com o Serrote introduzindo o bilhetinho e dizendo acorda-te ignorado e desperta-te. Sou o hino e Cristo brigou, não, ninguém pode brigar ninguém a nada, aí é tu que tens que começar a enxergar que me diz com quem tu andas que eu te diria quem tu és. se tu conseguir não conseguir administrar uma relação com alguém que não comunga com os teus pensamentos, que não se harmoniza contigo, então, aí tu tens que optar, se vai viver com essa pessoa assim só com o corpo dela, porque o espírito não vai se unir ao teu. Ou se, de repente, vai esperar encontrar alguém que tenha a mesma sensibilidade, o mesmo nível de sensibilidade que o teu, a mesma capacidade de assimilação das coisas místicas, metafísicas, você vai continuar feijão com arroz começados até agora. Então, aí é uma questão e não tenha muita fantasia na cabeça, muita ilusão a gritar que qualquer pessoa é obrigada, qualquer pessoa vai saber quem eu sou. É bom que todos que me ouvem saibam por que, reitero uma vez mais, por que que eu disse a Luiz Milano que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Reitero uma vez mais, quando eu vou na mídia, onde quer que eu vá, até na Zona e na verdade, eu não fui essa semana agora, eu estou lá chamando a minha aparição lá para chamar todos, mas só virão a mim aqueles que meu pai escolheram. E quando meu pai escolhe alguém, como ele escolhe? Revelando no interior, no fórum íntimo, no coração, no cérebro, aquele que ele escolheu, a minha identidade. Ele faz a pessoa saber que eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, o mesmo que eu vou ficar. Daí a pessoa iluminar, inspirar, começa a querer conhecer a minha história contemporânea e se junta àqueles que também já sabem que o saber não é para todos. Assim como nem todos, acabei de dizer agora que nem todos podem ser engenheiros, nem todos podem ser médicos, ninguém, tem que ter vocação. Então, no caso do caminho místico, para alguém saber a verdade, ela tem que ter já umas quantas reencarnações aqui na Terra. Aí ela já tem chance de ver. Inclusive, nessa encarnação atual, eu tenho encontrado geralmente as pessoas que me reconhecem são aquelas que me ouviram há dois mil anos porque eu disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. São aquelas pessoas que me criam pelo menos de longe. Aí elas se acertam de mim e se tornam meus seguidores. são aquelas que têm amor pela liberdade consciencial, que elas não querem saber de alienação, não querem ser estrada de religião nenhuma, elas querem gozar a liberdade consciencial e gozar acima de tudo uma simbiose com o meu Pai Senhor de Deus que é em mim. Aí eles vêm aqui e eu ensino para eles mesmo via internet e daí se começa uma nova vida. Agora, se alguém obstinado eu conheço vários casos. Tu ficar querendo impor a minha literatura, a minha história para uma pessoa que é como uma topeira, que não entra nada. Tem uns que pegam até no sono quando vão ler o livro Despertador. Então é maior em ferro frio. Não adianta. Você tem que ver se a pessoa tem sensibilidade ou não. E se ela não tem nada, que ela é uma topeira mesmo, então você tem que decidir se quer ou não viver com a topeira. Eu tenho um caso de um amigo meu, muito querido do coração que a mulher estava querendo brigar e pagar o dízimo para um louco com o pé de ovelha. Ele veio falar comigo, eu expliquei para ele que ele trabalha, dá um duro e tal e depois vai lá dar o que ele ganha para o falso profeta. Ele compreendeu e disse que agora ela nem mais fala nisso. Então é uma questão de inteligência. Ele foi inteligente, capacitado para compreender o que eu disse. então é isso, se tu estás com alguém perto de ti, na tiracorte, que não quer saber de mim, mas se não blasfema, não xinga, ainda dá para tu ir compreendo o negócio e começar a xingar vai contaminar teu ouvido, transformar teu ouvido num pinico, então é melhor tu te afastar. Tá ok? Tenho toda a minha paz, vocês. Aliás, vai ser que tu não vem me ver, né? Vê se aparece no pedaço. tchau. Donald, boa vista. Se o homem é feito a imagem e semelhança de Deus, por que o ser humano é imperfeito? Com que intenção tinha Deus ao fazê-lo homem? Sabia que podia ser uma criação imperfeita? Minha filha, eu vou te responder essa pergunta de uma forma quase mecânica. Minha filha? Sim. Minha filha, minha filha. Então me avisem logo, como é o nome? Donald. Pois, eu tenho a impressão que era dona. E dona de cá também, dona, as minhas excusas, não chegou na minha orelha direitinha, então eu não ia dar dona. Escuta bem uma coisa, respondendo a tua pergunta, se tu procura imaginar bem, você já percebeu como é que o motor, por exemplo, de um carro, de um futebol? Vou responder quase que mecanicamente. Perfeito, o motor do carro, bem feito, bem ajustado, ligou, pegou. Mas, ele depende da chapa na ignição para ligar, não é? Muito bem, já é uma coisa que está separada dele. Agora, lá na frente tem também, antigamente era carburação, hoje tem outro sistema, tem o platinado, não sei se ainda tem platinado, mas deve ter, não tem? Platinado? Não. Enfim, tem aquelas peças todas, o carro, o pneu, tu consegue imaginar um veículo andar sem pneu? Já não dá. Ou então, o motor não funcionava, então, Deus criou tudo que existe na Terra que faz parte, uma coisa faz parte da outra, assim como o veículo não pode andar sem a chapa na ignição, não dá para fazer pegada, não sei que pega ligação direta como fazê-los, né, os usurpadores, mas ele precisa do todo, a chave do veículo sozinha era uma imperfeição, o pneu sozinho, inclusive sem ar, só serve para criar mosquito da dengue, então, tu tens que analisar que Deus é o Criador Supremo, ele criou tudo, então, quando uma coisa na criação dele te parece errada, é porque faz parte do tomo que está certo, então, o corpo de Deus é perfeito, nós todos somos um pedacinho do corpo de Deus, então, ele fez, como no caso do inventor do carro que fez o motor, a bateria, o tanque de gasolina, essa coisa toda, assim, Deus criou tudo o que existe no universo, ele criou, porque ele é o Supremo Criador, então, uma coisa depende da outra, uma coisa faz parte da outra, mesmo no gênero humano, tem homens imbecis, que até se acham homens, na verdade, a encarnação da imbecilidade, tem pessoas que só servem para ficar atrapalhando a vida dos outros, entende? Mas faz perdão todo, assim como também na cadeia alimentar, já pensou o que seria do leão, se não tivesse nenhum bicho para comer, morria, entende? Então, tem que ter algum bicho para ele para parar, o grande, é o ditado popular, diz o grande, como pequeno, então, no contexto global, universal das coisas, Deus é perfeito, Ele é perfeito e criou-se com esse perfeito, agora, se alguém daqui olha, aquela planta ali tem muito espinho e não dá fruto nenhum, vocês me perguntaram sobre as florestas, sobre os espíritos que não produzem, é uma planta que não dá fruto, mas ela está ali fazendo parte da oxigenação, da natureza, da ecologia, então, fechado, reitero uma vez mais, na criação divina, porque Deus é que é o Criador, qualquer coisa que te parecer errado, faz parte do que está para mim, é realmente agora a lembrança do urubu, aquele bicho mais esquisito, não é? Que se alimenta de cadáver, fica risando para os outros bichos morrerem, para ele sentir o cheiro e comer, ele tem já o olfato, ele alcança de longe quando tem um cadáver, então um bicho que não devia desistir na ótica dos que não compreendem a natureza, ah não, um bicho muito nojento, fica ainda rezando para os outros morreram, faz parte, imagina, onde tem urubu, um cadáver no chão, sobram, só os ossos, logo o cheiro, o fedor, vai tudo embora, então assim é tudo, na natureza, tudo é assim, dá para falar o dia inteiro sobre isso, e ainda não tem nada, porque tudo está ligado a uma coisa alta, formiga, que pode depicar até, mas que também serve de caviar, do tamanduá, tudo assim, até para as galinhas, as comem também, escorpião, perigosíssimo, e que a galinha considera um caviar, olha só, então faz parte, uma conta ligada a outra, lembrai-me sempre disso, e sempre busquei no Senhor a compreensão no artíssimo, de que quando uma coisa te parece absurda ou errada, mesmo na relação cotidiana com os teus semelhados, você pergunta, ah, por que Deus permitiu que uma pessoa dessa viesse ao mundo? Uma coisa dessa? Onde é que se viu Deus? não existe, existe, não deixava um monstro esse circular por aí? Procure descobrir lá mais adiante, mais profundamente, por que que as vítimas do monstro são vítimas do monstro? Por que que elas estavam vulneráveis? Qual é o débito que elas tinham anteriormente? E vai buscando até, mesmo na sociedade contemporânea, os crimes violentos que acontecem todos os dias, tu vai buscar o cerne para tu ver que descobriram as coisas incríveis? Todas as coisas ruins que estão acontecendo agora foram plantadas há décadas e até há séculos. É, meus filhos, exatamente, eu tenho saudade do tempo que se andava de carroça, eu mesmo, na boleia, meu tio me deixava conduzir o cavalo até a estação de trem, naquele tempo não tinha essa poluição que nem mais hoje, ninguém é bom andar no outro morro, tudo é a época, meus filhos, tudo tem sua época, seu tempo, outra coisa, fala-se muito em animais de extinção, não é? E tem muitos, sim, efetivamente, tem, mas tem muitos animais que foram extinguidos por conta própria também, pensem bem como a natureza se renova, renova, e quando alguém começa a explicar as coisas como elas realmente são, como estou explicando, é óbvio que merece o status de louco, é óbvio, e aqueles que não compreendem que eu estou falando, olha aí, é louco, pronto, aqueles que pensem assim, eu quero deixar claro a diferença entre a loucura e a demência, a demência é a deficiência mental, a loucura é a mãe dos profetas, dos filósofos, dos inventores, dos poetas, todos aqueles inventores que inventaram uma coisa que ainda não foi usar, foram qualificados de louco, até se usaram, Santos Dumont era louco, todo mundo imagina, debochava dele, imagina, vai voar, o que é isso? Todos os inventores, sem exceção, enquanto que não colocaram em prática suas inventões, eu não sou inventor, eu sou certo, eu estou citando o exemplo deles, até os escritores, todos, enquanto que não fizeram sucesso, eram vistos como loucos, sim, tenho todos a minha parte, meus filhos. Júnior, Santo André, ABC Paulista, Bom dia, em 2 Reis 2, 24, diz que por conta de uma oração de Eliseu, duas ursas destroçaram as criancinhas que zombavam dele, você poderia explicar melhor esse trecho? Por isso, me causa muita dúvida em relação ao amor de Deus. O amor de Deus está atrelado à justiça, meus filhos, o amor de Deus está atrelado sempre à justiça, o amor de Deus nunca, nunca, nunca é injusto, nunca. Sendo tudo que acontece na terra, que Deus permite, acima de tudo está a justiça divina que não é cega. Então, se o indivíduo chamado Eliseu orou ao Senhor, e aí os bichos comeram alguém que estava atormentando-o, parece um absurdo, nós rimos, só que foi feito na ótica metafísica, na ótica mística de Deus, na ótica de Deus, digamos que ele não prestou atenção se era criança ou quem é que estava ali atrapalhando, provocando a invocação o pedido de estúpula. Ele apenas no plano espiritual, no plano cósmico, não se mede o tamanho. Assim como um cachorrinho pequenininho, por exemplo, um petit bull, não come num pequeno pequenininho, puder. Ele não sabe o tamanho de um pastor alemão quando ele fica mandando, brigando, até treinando o pastor alemão, como eu vi pessoalmente. Porque ele não olha o tamanho, ele olha que o outro é um cachorro que precisa ser corrigido. Nós temos aqui um puder que ele manda numa gigante do tamanho que é uma... como é o nome dela? Dog. Dog? Dog alemão. Olha só, ele é um puderzinho. ela não vê o tamanho dele e não vê o tamanho dela. Então, no plano cósmico, quando alguém invoca, através de oração, um pedido ao pai e o pedido chega lá em cima, a resposta vem em termos de justiça, não importando quem estava cometendo injustiça, seja quem for eliminado da voz dela. Então, é a justiça divina, sim, porque aquele ali, tal, se é o que está me referindo, ele dizia, porque às vezes, você era duas criancinhas, é isso? Duas criancinhas. Sim, mas aquelas duas criancinhas para estar fazendo mal, elas eram apenas com o corpo pequenininho, mas eram criancinhas que já tinham... Ah, ele diz assim, duas ursas destroçaram as criancinhas que zombavam dele. Então, eram aquelas duas criancinhas que tinham provisoramento pequenininho, já tinham estado aqui muitas vezes, já tinham ido mesmo mal, já estavam fazendo mal, quem quiser me compreender, não para ninguém obrigar. Então, eram as duas oncinhas que estavam ali querendo roer a paz dele, e daí ele invocou o Senhor, e quando o Senhor, quando uma súplica chega do pai, ele não vai medir quem é o malfeitor, ele apenas elimina, ele apenas recolhe, remove, ele é o Senhor, ele não vai vir aqui na terra olhar quem é que está aí fazendo essa travessura. Não, desde que a invocação chegou lá nele, vem de volta um chato de energia removedor e vamos estar. É mais ou menos assim, para quem quiser, eu sei, por isso que eu tenho poucos seguidores, poucos amigos, não quero muito mesmo, não quero uma multidão de fanáticos atrás de mim, porque eu só falo a verdade, e a verdade, às vezes, não é assimilada, e até dói. É a verdade, você nunca viu, inclusive eu tenho visto coisas, claro, nessa hora que eu falo, isso é o fim, mas eu tenho visto coisas, eu não poderia nem imaginar, uma criança assim, eu vi, uma criança, e eu, corrigi a criança, pego uma faca de mesa, e disse assim, quando eu crescer, eu vou matar vocês dois, para o pai, e para a mãe. isso ali era um manchinho de luz, é óbvio que eu ensinei os genitores, a disciplina, essa criança, hoje já está até, quase formado em faculdade, então quer dizer, tem que ver bem o que inventaram, para que as cadeias estejam tão cheias de gente, de gente, sei lá, se pode dizer gente, entende? Por que tanta violência? Por que tanto crime? Porque os valores foram invertidos. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de lendas, fábulas, parábolas, metáforas, mas, dela contém sim, a lei divina, embutida nessas parábolas, que ele, meu pai, me enviou aqui, para explicar como é que funciona, então a varia da disciplina, é sim, falem o que quiserem, os legisladores, os fabricantes de doido, que são, aqueles que vivem de, de fabricar, é bom que tenha bastante gente demente, cheirando cocaína, etc, para dar cliente, para os profissionais da saúde, então falem o que quiserem, mas a varia da disciplina, foi instituída sim, pelo senhor, e ela expulsa sim, o demônio, o espírito das trevas, que atormenta, que faz a loucura, no coração das crianças, então, nenhuma mãe, nunca deveria, castigar seu filho, com raiva, com ódio, não, ela tinha que olhar para o filho, assim, meu filhinho, eu vou te dar um corretivo, porque eu te amo, porque eu quero que tu sejas, cresças um grande homem, um grande chefe de família, e todas as pessoas, que estão me ouvindo, de bom senso, todas as pessoas racionais, que andam eretas, elas sabem disso, sabem, eu cansei de ver, na minha longa carreira, caminhada sobre o terra, 43 anos de vida pública, quantas pessoas adultas, que eu ouvi dizer para a mamãe, ah, minha mãe, graças àquelas, àquelas suras, que tu me restes, é que eu aprendi, o caminho, do reto viver, eu conheço casos, sim, mas, inúmeros casos, de crianças, que eu conheço um caso, por exemplo, hoje, o Joppa é um, estudou, fez faculdade, ele estudou, geologia, não é o próximo, geografia, é a geografia, então, ele estudou, cadou, fez filho, e tudo, mas, quando ele era pequenino, ele era o capeta, vestido de gente, e o genitor dele, me pediu socorro, e eu ensinei, a muito custo, ensinei, com muita dificuldade, como fazer para parar, até que um dia, a mulher dele, que era uma ex-empregada, que acabou, para o criado, esse filho, que tinha esse problema, isso faz muitos anos, ele era criança, daí, finalmente, eu disse, que a única solução, era a varieira de cima, na nádica, porque daí, sabe o que ele fazia depois? Ele vinha para a mamãe, pegava a varinha, lá onde ela estava, e dizia, mamãe, mamãe, me protege, eu estou sendo atormentado, e dava a varinha para ela, para ela corrigir, e aí ele ficava sossegado, e dormia, então, são coisas que são, concernente a metafísica, as coisas, que a ciência, convencional, a ciência acadêmica, tem muitas cientistas, eu conheço psiquiatras, que confessaram para mim, que sabem tudo isso, só que não podem praticar, porque fogem as normas, estabelecidas, entende, então, mas é verdade, então, tem coisas que estão, estão muito erradas, nas religiões, e tem muitas interpretações, equivocadas da Bíblia, mas, quanto a disciplina, que as crianças, precisam passar, para depois agradecer a mamãe, como está lá escrito, até no Eclesiástico, se não me dá no Bíblia, que diz assim, depois, para te alegrar com isso, mais tarde, tu deves praticar a disciplina, no teu filho, então, eu quero deixar claro isto, não adianta os legisladores, coagidos por, sabe-se lá, quantos demônios, donos de religião, inclusive também, que venham mudar, uma coisa que é, para sempre, a disciplina, quem tem que dar, é a mãe, tem mais uma coisa, é a mulher, é a genitura, que tem que dar disciplina, no filho, só ela pode, inspirada por Deus, corrigir o filho, e as cadeias, por enquanto, estão lotadas, por isso, porque a mamãe, não disciplina o filho, aqui, quando é criança, e depois, vai lá levar cigarro, na prisão, tem um ditado popular, meus filhos, que diz assim, que é de pequeno, que se torce o pepino, esse ditado popular, tem um significado, profundíssimo, é, meus filhos, eu falo isso da altura, de 43 anos, de vida pública, cansei de ver, e ouvir, as mães vir, dizer para mim, olha, graças, que eu te encontrei, meus filhos, são educados, estão estudando, estão na faculdade, elas vêm me agradecer, tá, pela forma, que eu ensinei ela, porque eu também, fui criança, eu também, o que as crianças, passam de tormenta, espiritual, no ambiente, em que vivem, e como são vulneráveis, como são passivos, e serem atormentadas, volta e meia, eu vejo pela mídia, uma criança, que matou outra criança, volta e meia, não é o que vão fazer, eu vejo, pegou o remoto do pai, pegou e foi brincar, e testa, matou, ou vocês não veem, só eu que vejo, eu vejo pela mídia, meus filhos, e por tudo, porque a educação, os valores, estão completamente invertidos, tem toda minha pagina, esse assunto, essa coisa, não me vê nem, me ser feita, porque eu acabo, sendo obrigado a falar, o que desagrada, os nécios de plantar, espero que eu não tenha, nenhum de plantão, nessa hora do meu vídeo, tenham toda a minha paz. Marissa, São Paulo, gostaria de saber, o que ele pensa, sobre os conhecimentos, da gnose, da cabala? A cabala, é um termo, que se usa, para, através de evocação, análise, acessar os mistérios, metafísicos, mistérios, do cosmos, e a cabala, o que é mais? Gnose. Gnose, aqui no Brasil, aqui na América Latina, atualmente, esse termo é usado, para denominar, uma seita, na qual, fundada, por um cidadão, lá no México, não vou nem citar, o nome dele, senão, vamos dizer, até que eu, estou aprovado, todas as religiões, tem alguma coisa, de verdade, para poder sobreviver, mas, tem muita mentira, tem muito fanatismo, então, a gnose, as pessoas, ficam gravitando, em torno de um guru, lá, que fica prometendo, para elas, que elas podem, ter relações carnais, sem derramar semen, e que depois, quando deram, ficam tristes, de não se agarrar, no guru, de não pedir nova orientação, e assim, fica escravo gravitando, no resto da vida, e eu conheci, no México, a série, conhecia, o sério da questão, e eu tive seguidores, que já desencarnaram, a exemplo, ser veneno, que Deus, tem sua santa paz, desencarnou de velho, que se escapou, desse cabresto, tem um cabresto, muito abeludado, conheci na América Latina, inteira, onde eu passava a encontrar com eles, que vinham me fazer perguntas, sobre isto, e eu via, com que tristeza, eles contavam para mim, que não conseguiam, a vitória sobre a carne, não se obtém, em escola, de academia, só se eu tenho, a benção de Deus, só se Deus, te der poder, tu conseguirás, sobrepujar, a vulnerabilidade, da carne, e quando não conseguires, estarás, a mercer, porque meu pai mesmo disse, que o ápice da evolução humana, passa necessariamente, pelos extertores da carne, e eu já vi, indivíduos, dizendo, eu não tenho essas fraquezas, mas quando a hora ganha, e daí enganou, quem acreditou, então, lembre-se sempre disto, só o Senhor, pode dar poder, não só sobre a carne, mas sobre tudo, invoque sempre o Senhor, no quarto, com a porta fechada, como eu já ensinei, no Ilan Mateus 6, no ciclo 6, então é isso, se quiser mais detalhes, pode perguntar, eu respondo, eu espero ter sido entendido, Hélio, Curitiba, o que fazer, quando sentimos culpa, por algo, indefinido, ou uma nuvem carregada, que nos persegue? Interessante, Hélio, é a segunda vez, ou a terceira, que ele perguntou, é bom que ele dá uma olhadinha, na literatura, e enriquecer, aí pergunta só, que não está lá, mas eu, de boa vontade, respondo, repito a pergunta, o que fazer, quando sentimos culpa, por algo indefinido, uma nuvem carregada, que nos persegue? Não, é uma nuvem escura, é culpa por algo, é algo que você fez, que ninguém sente culpa, por algo, que não fez, então, algo que fez, que você fez, digamos, se você considera, que o tribunal, a tua consciência, te decretou, que está errado, então, agora, o mal feito, não adianta chorar, o que ele pode fazer, é invocar o Senhor, pedir a Ele, bondoso, misericordioso, que te alivie, se tu fizeste o mal, para alguém, peça ao Senhor, que anule o mal, que tu fizesse, e daí, segue adiante, porque agora, já está feito, se quiser, pode dar, até uma olhadinha, lá na minha página, tem uma coisa lá, escrito assim, as quatro leis, divinas, elevadas pelos seres eretos, observadas pelos seres eretos, principalmente, entre os indianos, lá para explicar, o que já foi feito, está feito, e nada acontece, na terra, sem o consentimento de Deus, quando tu viesse, algo errado, Deus viu, e tu agora, é só tu pedir a Ele, o que fazer, para reparar, o mal que fizeste, aí, te pede a Ele, te mostra o que fazer, e tu vai seguir, adiante, com a consciência, então, tranquila, depois que corrigisse, o erro que fizeste, se explicitares, digamos, via net, e-mail, para mim, eu posso te explicar melhor, agora, por enquanto, é isso, tenho toda a minha parte, eu também não posso me lembrar da tua vida, se alguém te conhece, em um assunto particular, daí, pode ser ligado, com problema, então, melhor, se foi uma coisa grave, se não for, é apenas uma pergunta, ocasionar, fica o dito pelo não dito, tenho toda a minha parte, tá bom, agora, eu pedi ao Pai a benção, antes, lembrando a todos, que eu reitero sempre, que na luz do meu Pai, que é em mim, eu continuo amando, sem exceção, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, obviamente, coerente, com a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, então, somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigual, para o meu Pai, todos os que me ouvem, aqueles que quiserem, mais parabéns, podem colocar a mão assim, e receber, os benéritos já sabem, e os que não sabem, podem saber de uma forma, de receber a benção, ninguém é obrigado a participar, só aqueles que precisam, e querem participar. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto em qual, te és temível, tudo descobre, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, de toda glória, de todo sempre, ó Pai, que eu passe, de todos os filhos, amém sábado, e até sempre. Uma excelente semana para vocês, e até sábado que vem. Obrigado. Obrigado.